Eu vacilei, errei mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem que me dá atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar O tanto que eu te dei falou E você não dava bola Agora o mundão girou E você me quer de volta Meu passado apagou O futuro é o que importa Estranho não tá valendo O que vale é meu agora Agora você quer, né mulher? Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta? Quantos contas te perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Dorme de terror pra mim é ele batendo na minha porta Quanto tempo, 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 tempo Bosta, 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 bosta Quanto tempo eu perdi, bosta, bosta, bosta Quanto tempo, 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 bosta, bosta Fala, ligado, é o nada, é o instaurado Te ver cabuloso, tapinha, grana nesse empino Tudo que ele lança, explora, explora o tanto que eu te dei valor e você não dava bola agora o mundão girou e você me quer de volta meu passado apagou o futuro é o que importa e pra mim não ta valendo o que vale é meu agora agora você quer né mulher a bota o tempo a bota o tempo a bota o tempo a bota o tempo é só ela marcar que hoje ela vai conhecer o baile do perna cada do fim de você que tal a gente se envolver Se tiver de bobeira, a gente até marca uma volta no áudio TT Pode aumentar o som, a música pode escolher Vai curtir na vibe, entrando na onda, o som de Matuê Desde Pernambuco, mando eu tô se preparar Bota a mão no volante e começa a sentar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Desde Pernambuco, mando eu tô se arrumar Vai se preparar, deixa eu te marcar Marca pra nós se ver, pode ser pra éferver Hoje eu quero você, vem me setinho te fazer No teu jeito que eu me amarro, de quadros que eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de rapo, rapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de rapo, 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 rapo Sequência de toma, toma, sequência de rapo, rapo Sequência de toma, toma, sequência de rapo, rapo, rapo É o Luz, minha vida Vem com a gente, vem Vem com a gente, vem Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente Desde Pernambuco, mando eu tô se preparar Bota a mão no volante e começa a sentar Ah, 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 ah Eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quase Eu jogo rabo, sentenciagem, toma, toma Sentenciagem, papo, rapo Sentenciagem, toma, 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 toma É Kevin, é JP, tá, 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 tá voladão E é Ritmaker, fio, bola Cê acredita? Segura que essa eu vim na contramão Não é funk 150, não Quer vim agora ver o pesadão É o brega funk no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Quer vim agora ver o pesadão É o brega funk no teu paredão No teu paredão É Ritmaker no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar Chacoalha, menina, balança o bumbum Segura que essa eu vim na contramão Não é funk 150, não Quer vim, o J, o boladão É brega funk no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Quer vim, o J, o tapetão pesadão É o brega funk no teu paredão Dão, 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 dão Dão, 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 dão No teu paredão É Ritmaker no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, balança o bumbum Já sabe, né? É o Brian E aí, já vou ver mesmo Acabou o relacionamento E quer me ter de volta Vou te superar de guerra Lembra a nossa foda Tentou me esquecer Corre atrás de mim agora Vou ter papo taria E é disso que ela gosta Vou ter papo taria E é disso que ela gosta Vou embora da tua vida Lembra comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando Amor que seja etana, sacanagem Que empezando, me sentando, me sentando Que se sentando, me sentando Que se sentando, me sentando Querer, 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 querer Metится a vontade E é daí, que acabou Vai, já que tá contando Me sentando, me sentando Acabou o amor que seja eterna, sacanagem Acabou o relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar, de quer relembra a nossa foda Tentou me esquecer, corre atrás de mim agora Vou ter pra putaria e é disso que ela gosta Vou ter pra putaria e é disso que ela gosta Vou embora da tua vida, me lembrou comigo por mensagem 24 horas, tô linda com saudade da minha língua Querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Aqui tá com saudade Vem sentando, 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 vem Só tá bom, amor, que seja eterna, sacanagem Vem sentando, 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 sentando Vem sentando, vem, vem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, quando, 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 quando Querem, 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 querem Diretamente da C.A.S. Eu sei a bola, dão Ativei o modo folha, a putaria me aguarda Se escoço bom, eu ainda namorava Foda-se o amor e viva a cachorrada Se arrependeu e agora queda sentada Se arrependeu e agora queda sentada Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, 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 joga na minha cara Chavoso no beat O original Ativei o modo folha, a putaria me aguarda Se escoço bom, eu ainda namorava Foda-se o amor e viva a cachorrada Se arrependeu e agora queda sentada Se arrependeu e agora queda sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, 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 joga na minha cara E a IGS, o rei do sutiha É o calheiroso, o somato e papai E se moocar, leva a razão Essa mina rebolando, não sai da minha mente Já usei meu charingama, se olha mais rentamente Novinha da aldeia da folha, escuta a sorte Prepara, vou te lançar o meu jute de cipó Se tu fosse um aqui, um insinio de nove rabos Agora vou te fuder com o meu jute de amatera Ada outros, não say de me Bakai da unrubba Tentaいたら戻らない to liegt SLOTA No yan kondom tobor dos, exami meram Tentaいたら戻らない to liegt SLOTA Tentaいたら戻らない toologist SLOTA No yan kondom tobor dos, exami meram Essa mina rebolando, não sai da minha mente Já usei meu charingão, mas se olha no ventamento Novinha da aldeia da folha, escuta a sorte Prepara, vou te lançar um beijão na mesa de pó Se tu fosse um walk-up, seria de nove rabos Agora vou te fuder com um beijo, tá materado Não bend emoção Não espera que vocêien � login Eu me viajou na mesa e merchantante Out is que eu vou te AL lembrar Eu me viajou na mesa e abaixo Eu vou te lançar e você vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho